A Secretaria Municipal de Saúde anunciou ontem a morte de uma gestante que estava internada na unidade de terapia intensiva de um hospital na cidade de Paranavaí. Ela lutava contra o coronavírus e não resistiu. Esta é a 26ª vítima desta doença no município. O Moarama, em três dias, sexta, sábado e domingo, registrou 248 novos casos de coronavírus. Com isso, subiu para 2.302 o número de umaramenses positivados, dos quais 1.363 conseguiram se recuperar. O município tem hoje 904 pacientes confirmados de covid-19. Destes, seis estão internados em UTI e três em enfermaria. Além destas, outras 908 pessoas também aguardam o resultado do exame. Estão com suspeita da doença. Destas, seis estão internadas em enfermaria e as demais em isolamento. Chega a 9.163 o número de notificações registradas até o momento e 5.957 suspeitas já foram descartadas. Todos os leitos de UTI disponível em Moarama estavam ocupados até ontem, bem como nove dos dez leitos de enfermaria estão com pacientes. Já a Secretaria Estadual da Saúde acabou confirmando que mais 814 pessoas testaram positivo para coronavírus no Paraná e sete pessoas morreram devido à infecção. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná somam 253.143 casos e 5.801 mortes em decorrência da doença. 726 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 635 pacientes em leitos SUS e 91 em leitos da rede particular. Há outros 1.241 pacientes internados, 521 em leitos UTI e 720 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão eleitos das redes públicas e particular e são considerados casos suspeitos. A Secretaria Estadual informa a morte de mais sete pacientes. Todos estavam internados. São cinco mulheres e dois homens, com idades que variam de 59 a 85 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 18 e 21 de novembro. Os pacientes que morreram residiam em Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu e Castro. Os pacientes que morreram residiam em Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu e Castro.